Hoje pela tarde a nossa equipe foi acionada a comparecer aqui no Materno Infantil Onde havia uma denúncia, isso mesmo, uma denúncia da forma que está sendo tratado os pacientes aqui Vamos conversar com a mãe de uma criança de um ano e oito meses Que esteve em observação aqui neste local Que está revoltada com a situação que está acontecendo aqui Que é a Silvana Ferreira Silvana, o que realmente está acontecendo com a sua criança e qual a sua indignação? Ela está com um quadro de alergia muito forte Chegou com febre muito alta, foi demorado uma hora e meia para atender E quando foi atendido foi colocado em uma cama que nem lençol não tem Você disse que desde ontem você está vindo aqui no Materno Vai para casa e hoje infelizmente teve que voltar de novo Isso, vim ontem à noite, não consegui ser atendido e voltei hoje novamente Para poder ser atendida Além dessa questão da demora, ainda tem a falta de objetos na hora do atendimento? Isso, nem na máquina na hora do atendimento no consultório não tem lençol Não tem lençol, não tem nada então na verdade? Não tem, a máquina toda rasgada e eu não coloquei, não tive coragem de colocar a minha filha lá em cima E aí infelizmente você tem que ficar com a criança no colo? Não colo O braço cansa? Cansa e como cansa, né? Outras pessoas que estão aí estão enfrentando o mesmo problema? Sim, tem gente lá dentro enfrentando o mesmo problema E até eu repartir a minha cama com a criancinha lá também porque estava numa cadeira Sua criança está num quadro de alergia? Isso, aí mesmo eu sabendo que ela não podia ter contato com qualquer outra coisa, mas eu reparti A observação, deram um medicamento para ela e liberaram, até mesmo sem acabar a alergia dela? Como é que foi a situação? Sim, não fizeram exame nem nada, só falaram que era um quadro de alergia e mandou para casa Dizem que o cuidado tem que ser da gente Deram um medicamento, que tipo de medicamento eles especificaram para vocês? Um antialérgico, como é que foi? Foi um antialérgico, deram um antialérgico, uma dispirona para cortar a febre E falaram para ir para casa que o cuidado é da gente agora E fica a indignação de uma mãe que está acompanhando a filha E infelizmente não tem solução alguma? Sim, porque a gente tem que saber qual é o quadro, né? Qual é a especificação dessa alergia, do que ela vem e a gente não consegue ter a resposta, né? Chegaram nem passar um encaminhamento para um outro local para ela passar por uma avaliação médica? Não, não, inclusive eu até pedi um encaminhamento para o alergologista e não consegui O que eles alegaram? Alegaram que eu tenho que procurar o postinho e no postinho também não está tendo vaga Agora tenho que ver o que eu posso estar fazendo para conseguir esse encaminhamento E aí E aí E aí E aí E aí